Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortúria, o vídeo de hoje a gente vai bater neoprêmio que é o porta lata, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre neoprêmio que vai bater, tudo aquilo ali vai bater, saco de lixo, braçadeira, porta garrafa, porta óculos, uma porrada de materiais que a gente vende aqui em neoprêmio, então a gente vai bater um monte de produtos para você saber as técnicas, saber as dicas de cada um, se inscreve no canal e ative as notificações porque todo dia agora tem vídeo novo de segunda a sexta, é só ficar ligado no canal que tem um vídeo novo aí um tutorial de algum novo produto, ok? Então se você não está inscrito, se inscreve porque é importante receber as notificações e ativar o sininho, tá? Dá aquele like também para ajudar o canal a se manter. Uma pergunta muito comum nos nossos vídeos é como é que eu compro, onde é que eu compro tal prensa, como é que eu compro tal produto, tudo que a gente está vendendo aqui está em nossa loja virtual e nossa loja física, você tem três opções de compra, loja física, abdinha de cavalo número 362 em Recife, está localizado aqui em Recife, não temos filiais em outros locais do país, tá? Se você não é de Recife, você tem a opção de comprar pela loja virtual que é fortúria.com.br barra loja, tá? Que aí distribui para todo o Brasil, tá? E a terceira opção pelo WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então loja física, virtual ou WhatsApp, você escolhe, tá? Prensa, papel, tinta, o neoprêmio, o spray, o teflon, tudo que a gente está mostrando aqui no vídeo a gente vende aqui na nossa empresa, beleza? Vamos lá, ó. Vou bater hoje um porta-lata, tá? Alguns chamam de camisinha, para botar a latinha de cerveja, a latinha de refrigerante e manter a temperatura, tá? O neoprêmio, ele tem uma propriedade térmica, então ele mantém aquela bebida naquela temperatura por mais tempo, tá? A grande sacada aqui nesse produto é que ele é um produto de duas faces, então vão ser duas batidas, tá? Primeiro a face de cima, depois a face de baixo, então muita gente tem dúvida em como bater essas duas Bate uma vez só, bate em duas batidas, vão ser em duas batidas, tá? Estou aqui, ó, papel Javi fundo azul, tá? Javi original, vem agora com o nomezinho atrás Porque já está ocorrendo falsificações, na hora de você comprar Uma pergunta de um seguidor nosso, perguntou assim, como eu identifico se o papel é original ou não? Isso é, assim, é quase impossível você saber, tá? Agora está vindo com o nome, vai ficar mais fácil, tá? Mas ainda tem alguns revendedores que ainda tem papel antigo A gente ainda tem aqui um pouquinho do papel antigo Que é exatamente igual ao novo, só que não tem o nome, tá? Mas é importante você ter confiança no teu distribuidor, no teu fornecedor A gente já é parceiro da Javi há anos, tá? Você pode entrar em contato, inclusive, diretamente com a Javi Para identificar se aquela loja é ou não um revendedor de papel Javi, tá? Para você não cair aí no culto do vigário e comprar papel gato com lebre Achando que está comprando papel top, está comprando papel falsificado Então aqui eu vou dividir, cortar no meio Eu imprimi essa arte aqui, pessoal, com a impressora L3150 da Epson, ok? Com tinta fortúria, perfil de cores fortúria, tá? Tinta sublimática fortúria, perfil de cores fortúria Então a tinta da gente já tem um perfil específico para L3150, ok? Onde é que eu compro a impressora? A gente vende aqui na empresa A gente contato pelo WhatsApp com o pessoal que passa o valor Por que você não passa o valor no próprio vídeo? Porque esse vídeo fica anos, né? Eu tenho um vídeo aí que mais de 10 anos Então o cara assiste um vídeo de 5 anos atrás E vem reclamar com a gente Porque o preço que ele assistiu no vídeo de 5 anos atrás Está custando mais caro Então é lógico que depois de 5 anos vai ter reajuste Então a gente não passa valores porque você entra no site E pega o valor atualizado Então o vídeo fica sempre atual, tá? Então se você quer saber o valor, entra no site, tá? E entre o contato pelo nosso WhatsApp Vamos lá Para sublimação, como vocês já sabem Eu vou usar 200 graus 40 segundos Alan, por que 40 segundos no neoprene Se ele é muito mais grosso do que uma camisa? Pergunta bem legal É simples Veja só O que eu quero sublimar aqui É só a face do neoprene E a face do neoprene é um tecido Então é exatamente o mesmo tempo de temperatura de uma camisa Porque eu não quero sublimar o neoprene todo Eu quero sublimar só a camada superficial que está por fora Que é... Porque na verdade o que é o neoprene? Ele é um emborrachado Que tem um tecido colado em cima desse tecido de poliéster Então eu consigo personalizar Então por isso que é o mesmo tempo a temperatura, tá? Uma outra dúvida bastante comum É na hora de você bater Como é que eu vou conseguir posicionar bem E não fazer que esse papel corra, tá? Você tem duas opções A opção número 1 Eu vou bater um lado com o 1 E depois eu bato o lado com o outro A opção mais profissional Spray adesivo, tá? A gente vende aqui o 966 ou o 99 Depende muito ainda da disponibilidade da Uniway Que é o nosso fornecedor Mas ambos são iguais, né? Praticamente não muda nada Pra quem vai trabalhar com sublimação Vai ser exatamente a mesma coisa Então aqui ele é um spray autocolante, tá? Que é o que eu faço aqui, ó Aplico quase nada de spray Venho pra cá, ó Posiciono Ele já dá, ó Já colou Então isso aqui é pra fazer com que o papel não corra Qual é uma observação importante aqui? É o seguinte, ó Eu fiz uma arte Passando Estourando bem O Neoprêmio, tá? Nunca vai ser possível fazer a sublimação perfeita aqui, ó Na costura É praticamente impossível ficar 100% perfeito A gente pode tentar aqui Ao máximo Mas sempre vai ficar uma manchinha branca aqui na junta Perfeito mesmo Só se você sublimar antes da costura aqui Seria sublimar na fábrica do Neoprêmio Então fica Mas não fica ruim não Vocês vão ver que o extrato final não fica ruim Então Aqui eu tô com a imagem estourando Qual é a bronca de eu bater aqui Do jeito que tá aqui Sem o Neoprêmio Sem o Teflon embaixo É simples Toda essa imagem aqui que tá estourando Vai manchar a minha Prensa Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó Deixa eu tirar aqui Eu vou usar aqui Embaixo um Teflon Pra proteger a base da minha prensa Tá? Alan, por que você também não protege a parte superior? É simples Porque o papel é ravi Então O papel aqui Ele não mancha Ele não deixa a tinta transpassar Então Não vai ter o risco da tinta passar E manchar a chapa Tá? Até porque o papel tá bem Maior do que a arte Então Tá quente já Vem aqui, ó E vou bater os 40 segundos Tá? É Uma pergunta bastante comum Que a gente recebe É em relação à qualidade da impressão Tá? A qualidade da impressão Ela é um conjunto de vários fatores Não adianta você ter um bom produto Que é o Neoprene Usar um papel ruim Com a tinta boa Você tem que ter tudo bom Um bom papel Com a boa tinta E um bom produto Batendo da forma correta Não tem como dar errado Ok? A receita é simples Um bom papel Com a boa tinta Com perfil de cores E um bom produto Batendo da forma correta É impossível Dar errado Tá? Deu tempo Removi Ó como ficou Top Ó Essa cor amarela Esse verde Bem legal Isso é Se deve a quê? Primeiro Qualidade da tinta Que é uma tinta boa Você tem um perfil de cores Que vai dar confiabilidade na cor A cor vai sair exatamente do jeito que você quer E o segundo É um bom papel Pra poder conseguir E transferir essa boa tinta Tá? Então vai com um raciocínio É simples Eu tenho uma boa tinta Que eu vou imprimir As cores vão ficar Exatamente do jeito que eu quero E pra essa cor Ficar do jeito que eu quero Eu preciso de um papel Que transporte ela Para o produto De forma satisfatória Porque é o seguinte Se eu uso um papel De baixa qualidade O que vai acontecer? Esse papel vai transferir Pouca tinta Ao transferir pouca tinta Mesmo que eu tenha Uma boa tinta Com um perfil de cores legal E acontecer aqui A cor ia ficar clarinha Porque ia ter pouco pigmento aqui Porque o papel Tinha roubado bastante Aqui no caso não Tô usando um bom papel Então eu tenho uma boa tinta Que o papel de boa qualidade Transfere praticamente tudo Olha como fica clarinho O papel depois Que é batido Tá? Porque Tudo Todo o resto Foi transferido pro produto Então eu consigo ter Esse preto legal O amarelo na cor legal O verde na cor legal Olha como ficou top A impressão Tá? Isso é um conjunto De fatores Que vão Fazer com que o produto Fique assim Vamos bater agora O outro verso O que eu vou usar agora aqui Que é Fiquei aqui na frente Da câmera Eu faço isso direto O câmera minha Fica meio retado Não é assim Ó É bater agora O outro lado Tá? Só que agora A gente tem aí Um problema Que é o seguinte Quando eu for bater O outro lado Eu tenho também Que proteger A minha base aqui Porque se eu não proteger Não só o papel Que tá maior Vai manchar Mas como também O próprio produto Que já tá sublimado Vai manchar Porque se eu jogar Calor de novo aqui Jogar pra cá Ele pode manchar Tá? Então aqui eu vou fazer A segunda opção De fixação Que é com fita Tá? É chegar aqui Ó E prender com fita Se você não tem um spray Então a ideia aqui É mostrar as duas opções Não é muito produtivo A fita Tá? Até porque a fita em si Não foi feita Para o neoprêmio Ela é feita Para a caneca Porque o neoprêmio Como é muito poroso Fica fácil Fica ruim de fixar Eu vou fazer aqui E a gente vai bater Mais 40 segundos Mesmo tempo Minha temperatura Então Muita gente tem medo De trabalhar com sublimação Mas sublimação É algo extremamente simples É fazer o arroz Com feijão Tá? Não tem Agora assim O cara quer Ter um bom produto Uma cor perfeita Usando materiais De baixa qualidade Aí meu amigo Não tem máscara Não tem máscara Tá? Na Usa uma boa tinta Tá? Um bom papel Trabalha de forma correta Com o produto correto Que não tem outro resultado Que não seja perfeição Tá? Então Não queira reinventar a roda A roda já existe Tá? O arroz com feijão Já existe Faça o fácil Com o arroz com feijão Bateu Removi Ó Perfeito 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 Também do outro lado Tá um pouquinho Quente Eu tinha falado Da falha Tá? Ó Fica uma falha Muito discreta Na emenda É impossível Ficar perfeita Do outro lado também Mas é muito discreta Tá? Você acha que aqui É uma falha de impressão Mas não é É da própria arte Quando eu viro Exatamente está igual Tá? Que sempre aparece Ah ali ó Do lado Lá ficou com falha Mas é da própria A própria impressão Tá? Tem um lado aqui Que é mais claro Mas aí ó Ó A emenda como fica Fica muito discreta Tá? Quase que imperceptível E o produto final Ficou top Ó aqui ó Embaixo Aí pronto Vai ficar mais fácil A emenda Opa Tá vendo? Vai ter uma emendazinha Que é impossível Você fazer ele Sem emenda A única forma De fazer sem emenda Era sublimar Antes de ser costurado Que eu sublimaria Toda a arte na peça Tá? Que a gente chama De sublimação total E depois Vai pra máquina Costurar Tá? Aí você teria que Fabricar Aí a peça Tá? Isso é assunto De um outro vídeo Se vale a pena Ou não Fabricar produtos Tá? A gente pode fazer Um vídeo aí Quando terminar Essa série De neoprimos A gente vai fazer Um vídeo sobre isso Que é Vale a pena Ou não Fabricar produtos Tá? A gente tem que fazer Uma análise Muito Criteriosa Se vale a pena Ou não Você perder Tempo Produzindo O produto Pra poder Economizar Um pequeno Valor Tá? E você está Perdendo tempo Deixando de vender Então você tem que ter Uma balança aí Pra ver O que é mais Vantajoso Ou não Tranquilo? Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo E não se inscreveu Ainda se inscreve Aqui nas notificações Porque no próximo vídeo A gente vai ter Vamos fazer no próximo A lixeira Para automóveis Beleza? Pessoal Forte abraço Fica com Deus Até a próxima